...que não tem mais valor para o comércio, mas são derretidas, jogadas no fogo e feitas lindas horas. A aliança de Goiás, 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 a aliança de Goiás... A aliança de Goiás, a aliança de Goiás... A aliança de Goiás, a aliança de Goiás... Biceta! Na feira, só que a gente fazer a feira somos nós mesmos, né? É o gênio mesmo, é o gênio, aí eu quero convite, né? É, é muito grande, é o gênio. É o gênio mesmo, é o gênio. É o gênio mesmo, é o gênio. Aqui você encontra muitos produtos naturais, né? É, orgânicos. Muitos, você aqui ainda pode, você ainda tem o direito de comer uma mercadoria, um produto orgânico, e o seu pão de comer de boca cheia. Aqui é o ovo de rodona, né? É bom demais. É forte, viu? Forte, é bom pra velha, hein? Olha a viola bonita aqui, na durinha. Olha a viola bonita aqui. Olha a viola bonita aqui, olha a viola bonita aqui, olha a viola bonita aqui. Olha a viola bonita aqui, olha a viola bonita aqui, olha a viola bonita aqui. É bem, olha a viola bonita aqui. R Инfellas de Alph sound. R Hungaridíms brasileira. 하고 a viola bonita aqui. É o mamão do bom, mamão que vem os dias sendo difícil, viu, por aqui. Parece que a laje do Agostinho é quem dá mamão, dizem, oh, girimão de primeira qualidade, vocês tem uma fábrica de girimão lá, né. Hoje tá sem preço, pode pesar ainda, hein. Rapaz, eu comi ele uma falada lá, algumas vezes, não sei nem dizer, assim, pra saber se é bom mesmo, tem que comer só ele, né. Tem um caldinho de carne dentro, mas daquele desse aqui pode comer, que nenhum é ruim, não. Não tem jeito de ser ruim, não. Não tem jeito de ser ruim, 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 não tem jeito de ser ruim. Não tem jeito de ser ruim, 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 não tem jeito de ser ruim. Tão primeiro, tão tudo carregada Tá tudo ok mesmo Ok, primeiro mundo Hoje tem pouquinha Vem, vem, vó Os daqui já estão mesmo, vai estar saindo de outra sal pra ir Tá Tá se acabando, é a outra Eita Então agora vai ficar com o que pode ser isso A pitaia, pitaia Se você quiser comer uma pitaia, você vem aqui, a barraca do Esqueci o apelido Pitaia Você Baiano Baiano É na, na vaca do Baiano Ó, tem também um, morango aqui Uva de, primeiro mundo, olha o tamanho da bicha Tem da menor também aqui, ó Frita, frita roxa Tá dando certo Tá dando certo De primeiro mundo Ó, mamão bonito aqui, ó Tá todo mundo desanimado É hoje no alemão, diga aí Hoje lá no alemão Quem é hoje? É Aleijadinho de Pombal e Silvio André Ixi, nossa senhora É E o cantorzinho, não tem nada hoje? Não, não tem Ele não toca não Tá dando Tem que ter paciência Tem que ter paciência, não tem? Eita Tá com sardo, pegou sardo Isso é namoro ou amizade? Isso aqui é bolosado Ó, o cara mais bonito da frente É o Adriano do Tomato Quem é o Adriano do Tomato? É ele? É Ele é só mascote, né? De Adriano Vou levar aqui a foto dele pra Rapaz, pegou bem, viu? Tu vai A partir de sábado você vai ver Como é que vai ser aqui A coisa vai melhorar pra você O tamanho do pimentão aqui É o machixe aí Machixinha aqui E só presta se for rapaz Se for novinho e bem temperado É o ovo aí, ó Mastruz, olha Cidreiro, capi santo Capi santo, já tá dizendo, né? Isso deixa a gente tranquilo Lava a alma E aqui, ó Ovo de capoeira Certo, aqui Aqui é garantido O capo pode comer De boca cheia Aqui pode comer Dez Lembra aí A minha casa paterna Não é a casa moderna O de soma e de goberna Gente de aristocracia É um casarão de briqueira De esquilo, culieira De prazerro, de chumeira Linha ripa e cai bareira É um casarão de brim É um casarão de brim Um casamento de brim Olha o galeto dos grossos O caneta azul Levaram até a caneta hoje Tá bom, graças a Deus Olha o tamanho do giri rumo Daqui pra você ver que tamanho é É bicho pra 15 quilos Eita, olha o galeto Olha o galeto uma boa aqui Você trouxe aí o cara É o homem do ambor É o homem do ambor A melancia dele Vocês já sabem como é, né? Melancia inteira, ele vem de banda Também, o talhada também Estão tudo calados hoje Eita Enricaram Oi Depois revia ligeiro As cabras lá no chiqueiro Visitado galinheiro Eita O deputado é você Que tá encostadinho ao homem Eu tô longe Não recebo nem um bom dia do deputado De quinta pra cá não Só foi domingo Sábado e domingo mesmo E só choveu Porque eu não tava lá Mas que o azar era eu Olha aí gente Vamos aproveitando a sua Que leve, né? Na casa do bem